Música Estamos de volta com mais um quadro do Raiz da Vida, uma questão de atitude. E, mais uma vez, com a satisfação sempre, ela é enorme, nós temos aqui o diretor do Sistema Raiz da Vida, o doutor Edivaldo Tavares. Ele vai nos falar a respeito, na qualidade de associado da Abramete, de São Paulo, ele trouxe a primeira jornada sergipana sobre medicina de tráfego aqui para a Sergipe. Sucesso total. Aliás, foi algo bem acima do que se supunha. Ele está aqui, mais uma vez, e vai nos falar a respeito do que fora para o sergipano essa primeira jornada sergipana de medicina de tráfego. Pois não, doutor Edivaldo. Satisfação, mais uma vez. Mais uma vez, é bom estar aqui com vocês, naturalmente, usufruindo desse local maravilhoso, dessa cidade maravilhosa que é Aracaju, e participamos de um grande programa que é, naturalmente, apoiado pelo jornalista Ludwig. E também a gente aparece dentro do Entre Amigos, né? A questão da Abramete é importante. A medicina de tráfego é uma especialidade nova. E essa especialidade, por ser nova, ela está ainda se tornando conhecida da sociedade de uma maneira geral. Eu, como membro associado da Abramete São Paulo, eu sou diretor executivo do Sistema Raiz da Vida daqui de Aracaju. E sou associado à Abramete São Paulo. Então, num congresso médico, nós aventamos, ao ano passado, a possibilidade de trazer este evento para cá. Para Aracaju. Então, isso levou um ano de conversação. E, para satisfação nossa, conseguimos que a realização fosse a quê? O senhor falou aí, eu pedi um tempo, interrompendo-se, um ano de negociação, e precisou esse tempo todo para trazer um evento tão magnânimo como esse aqui para Sergipe, aqui para Aracaju. Por que um ano? Dependia de quê, doutor Edivaldo? É que a agenda de eventos da Abramete é sempre cheia, é feita com antecedência. E justifica, agora sim, justifica. Com antecedência. Então, quando nós aventamos a hipótese, na época a hipótese, agora não houve a realização, de trazer, de sugerir, nós sugerimos que Aracaju fosse também contemplada com esse evento, nós levamos uma ideia nova para ser encaixada dentro da programação. Além do mais, houve a questão da minha viagem ao exterior, que eu estive no exterior, e do acontecimento das eleições. Então, teve que encaixar dentro de uma oportunidade o evento. Por isso, tornou-se prolongada essa colocação, essa... Essa negociação, né? Negociação, exatamente. Agora, para a satisfação do nosso programa Entre Amigos, nós cobrimos. Semana passada aconteceu a primeira jornada de Sergipe Pana sobre Medicina de Tráfego, e o programa Entre Amigos esteve presente, e nós constatamos em logo. A satisfação foi geral. E gente de toda... todos os quadrantes do Brasil, presente aqui, a essa jornada. A que se deve sair, doutor Edivaldo? Porque as pessoas de outros estados buscam participar de uma jornada sobre Medicina de Tráfego. O que é que ela tem que desperta o interesse nesses médicos, nessas pessoas, de tão importante? Nos diga. A Abramete se destina ao estudo científico e à divulgação científica no campo médico para que os seus especialistas se aperfeiçoem e contribuam para diminuir o número de acidentes automobilísticos, o acidente de tráfego. Com isso, visa, naturalmente, proporcionar um trânsito mais seguro. E esses especialistas se reúnem várias vezes por ano para discutir, para desenvolver novos conhecimentos que possam contribuir para que o trânsito se processe de uma forma mais segura e diminua o número de desgraças durante esse tráfego, essa locomoção. É graças a isso, naturalmente, que a Abramete trabalha para que haja um trânsito mais seguro. Porque a tendência é o trânsito ficar mais complexo. Então, precisam ser estudados como deve-se evitar o desenvolvimento de um trânsito sem que haja acidente ou, pelo menos, ocorrendo o mínimo de acidente possível. Realmente, uma outra coisa que vimos lá, também, além da satisfação dos participantes, é a importância. colocado com bastante propriedade, doutor Edivaldo, a questão do tráfego é algo que nos preocupa, que preocupa, que deve preocupar também aos governantes. É algo que, realmente, se não adotarem providências de uma forma compulsórias e urgente, eu não sei a que ponto podemos chegar. Porque a coisa está impressionante. Isso quer seja aqui em Sergipe, o menor estado da federação, quer seja em São Paulo, a maior cidade da América Latina, uma das maiores da América Latina, eu acho que providências devem ser adotadas, pelo menos, em nível, naturalmente, de Brasil. Porque o trânsito é caótico, o trânsito está matando mais que qualquer doença, qualquer enfermidade no mundo. E isso, realmente, essa jornada, ela chegou com muita propriedade, também. De suma importância. Porque a necessidade, inclusive, eu sugeriria até que vocês, o Raiz da Vida, a Abramete, promovessem alguns takes em programas de rádio, de televisão, mostrando a respeito, que isso também é de responsabilidade dos DETRANS, do CONATRAN, aqui em Aracaju, SMTT, de fazer, pelo menos, uma espécie de cartilha, onde explique a questão do trânsito. Então, a Abramete assume com bastante convicção, e isso é muito importante. Eu acho que deveria ser feito mais, mais e mais, para atingir diretamente ao público, ao povo como um todo. Porque a jornada em si é para aquela parte interessada, naturalmente, claro, para os médicos, mas nós temos um público-alvo, que é justamente o povo. O que é que o senhor acha dessa ideia? É, realmente, a ideia é interessante, a sua colocação... Mas é muito complexa, não é? É pertinente, porque, veja, a noção de ideia de cidade, cidade vem do termo cidadão. Cidade é para o cidadão. Sempre foi para o cidadão viver em tranquilidade, dentro daquele espaço, denominado cidade. Então, por isso, se originou desse termo, cidadão. Mas acontece que esse cidadão teve o seu espaço invadido pelas máquinas, pelos veículos. E o que que houve? O cidadão que podia transitar livremente pelas ruas, despreocupados, ele passou a ser empurrado para espaços mais estreitos. Começou com as carroças, tudo começou. As carroças começaram a tirar o cidadão do meio da rua e colocar num espaço, à margem da rua, à margem da estrada. Depois vieram os veículos motorizados, que empurrou, já não podia mais andar à margem da estrada. Ele teve que ser empurrado para uma faixa que foi criada ao lado da estrada, da rua, que é a chamada calçada. A calçada, isso. A calçada começou a estreitar. O número de indivíduos na cidade começou a crescer. E o número de veículos também. E aí começou a haver um atrito entre os veículos e o cidadão em si, que é o verdadeiro dono da cidade. Mas acontece que o que hoje se vê é que os veículos é expulso, quer expulsar o cidadão da sua cidade. Ou segregá-lo, talvez, em faixas mais estreitas, onde as pessoas possam circular. E o que se vê é que quando um cidadão se encontra, ao atravessar a frente do veículo, ele recebe uma buzinada, ele pode ser atropelado como se estivesse agredindo um direito do veículo circular. Quando quem tem prioridade é aquele cidadão naquela estrada. Ele não pode ser atropelado, não pode ser passado por um veículo, embora a rua tenha sido feita pelo veículo. O condutor do veículo não pode esquecer que ele também é um cidadão. Ele está conduzindo aquela máquina, mas ele é um cidadão. Os seus familiares, seus filhos são cidadãos. Então ele tem que respeitar. Esse cidadão é um cidadão. também é dono de sua inconsequência, de sua incongruência. Ele tem que atentar para isso. Agora, claro que eu estou me reportando ao cidadão de mente cucurbitácea. De uma cabeça que não pensa. Porque a grande maioria dos cidadãos, eles pensam. A grande maioria pensa. Então, essa questão aí, digamos que esse percentual é diminuto, mas ocasiona acidentes gravíssimos. É preciso que haja profundamente uma conscientização muito pertinente. O cidadão é dono da cidade, o cidadão é dono do carro e é dono também da sua petulância, da sua arrogância. Não é verdade, doutor? É claro. E é bom que assina lá o seguinte. As leis não vêm para tirar os direitos dos condutores do veículo. Claro, claro. Elas vêm para disciplinar essa condição, essa convivência entre o cidadão a pé, que circula na cidade e nas vias, e o condutor do veículo. Então, vem para disciplinar. Mas, essas vezes, há necessidade de uma lei rigorosa para chamar o condutor de veículo à sua responsabilidade. Porque ele é responsável pelo acidente, pelo atropelamento, qualquer coisa que aconteça ao verdadeiro habitante da cidade, que é o cidadão, o indivíduo, da maneira geral. Não a máquina do indivíduo. Bem, vocês perceberam que o Raiz da Vida, a cada semana, traz, traz para cá, justamente, um tema diferente, um tema de relevância, um tema muito interessante, muito importante. É preciso que você também se conscientize. Dê uma oportunidade a você, procurando o Raiz da Vida, no Centro Médico Olímpio Santana, Avenida Gonçalo Prado, Hollenberg, 447, aqui no bairro São José, em Aracaju. Os telefones, 7922-3222, 0815-342-6971 e 9131-8792. Conversei aqui com o doutor Edivaldo Tavares, diretor executivo do Sistema Raiz da Vida. O quadro, questão de atitude. Daqui a pouquinho, voltamos com mais programa Entre Amigos. Aguarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.